O que anda acontecendo com você, meu bem? Qual é a razão desta mágoa que traz escondida? Você mudou completamente nossa relação Nossas noites de amor estão proibidas Você já não é mais a mesma quando vai deitar Veste o seu roupão de banho pra se proteger Finge estar muito cansada e vira pro canto Eu me esforço pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo nas horas que eu mais preciso Abra o jogo, paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso Você já não é mais a mesma quando vai deitar Veste o seu roupão de banho pra se proteger Finge estar muito cansada e vira pro canto Eu me esforço pra esconder meu pranto Eu me esforço pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando Há tempo eu venho notando esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo nas horas que eu mais preciso Abra o jogo, paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso